Música Hoje o programa forma começa direto aqui do complexo Fida Aldi em Ribeirão Preto Complexo Fida Aldi Interiores, Mabruc, Fida Aldi Interiores e também a Raifa Boutique A Fida, Fida Aldi todo mundo já conhece, já participou várias vezes aqui do programa forma Fida, hoje a gente apresenta para o pessoal de Ribeirão e Sertãozinho o que é o complexo Fida Aldi Olha, na verdade eu agradeço a você Fabinho por estar aqui e realmente é um complexo Nós temos desde culinária árabe perfeita, maravilhosa e roupas de festa de todo dia E uma loja de decoração, objetos, móveis e tudo isso E o bom é que nós estamos com uma promoção fantástica Nós estamos com limpo estoque Na verdade a gente faz uma decoração, fazer uma limpeza dessa Para renovar mesmo o estoque Na verdade voltam as coisas até iguais Mas para poder estar no mercado e a coisa acontecendo Nós resolvemos fazer o limpo estoque E logo mais volta tudo de novo, coisas novas e tudo Venho aproveitar que vale a pena Limpo estoque da Fida Aldi Interiores São descontos de 20, 30, 40 e 50% Então são descontos até 50% de desconto Metade do preço A Fida vai estar trocando tudo mesmo aqui Limpando a loja para a troca de todas as peças de decoração Também imobiliário Participou de várias feiras agora né Fida? Exatamente, a gente foi comprado todas as coleções novas Que na verdade são novas e velhas Porque não é todo ano, toda semana que as coisas chegam da Europa Da Índia e da China Mas a maioria vão ser trocadas Então eu falei, vamos fazer um limpa E estamos aí, está ótimo, graças a Deus Você que estava esperando essa grande oportunidade Para mexer na sua casa, para mexer na decoração da sua casa Também no seu escritório Aproveitem aqui o Se Limpo Estoque da Fida Aldi Interiores No complexo Fida Aldi Tem também a Raifa Boutique E o Mabruc, para aproveitar o Mabruc Teve também um evento bem legal aqui Do elenco que eles fizeram aqui no Mabruc Isso é legal essa parte também de eventos corporativos Você pode fazer tanto eventos da sua empresa Como também comemorar aniversário e outras datas Exatamente, isso foi uma boa lembrança sua Isso é muito bom Eu queria também dizer o seguinte A Raifa Boutique faz 10 dias que ela lançou a coleção de verão E está maravilhosa Bom gosto, preços incríveis Venham visitar que vocês vão gostar E aos sábados, Mabruc aberto para almoço Isso é muito bom Mabruc, eu falo sempre que o Mabruc É a verdadeira comida árabe De casa, caseira Que você realmente come aquela comida com gosto De comida árabe mesmo, de raiz De vó, de tia Não é isso? Isso mesmo Essa comida árabe industrializada aqui Realmente é comida árabe caseira É verdade, é verdade E você não pode também dizer Porque você, Patrício também, né? Estou gravando a matéria aqui Mas estou esperando ficar pronto ali o Kibicru A Esfirra, né? Para levar para casa Isso aí Exatamente, que bom Eu agradeço mais uma vez Programa Forma Aqui na Fida Audi Interiores Complexo Fida Audi Raifa Boutique Mabruc Arabian Food E também a Fida Audi Interiores Lembrando mais uma vez Venham aproveitar o Limpa Estoque Da Fida Audi Interiores Descontos de 20, 30, 40 e 50% Ah, o Complexo Fida Audi Fica aqui no Boulevard Na rua Eliseu Guilherme 205 O telefone é 3636-4681 Uma das esquinas mais charmosas do Boulevard Todo mundo conhece Então aproveitem Venham conhecer o Complexo Fida Audi Aqui em Ribeirão Preto No Boulevard Fida, mais uma vez Muito obrigado Loja lindíssima Realmente tem que aproveitar Porque limpa estoque Mas peças, como a Fida falou Em decoração não tem moda Então tem que aproveitar Aí estão todas atuais Fantásticas Isso aí Mais uma vez Um beijo Muito obrigado Obrigada, Fabinho Obrigado 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 Obrigado